Prontos? Não se preocupe sobre mim. Riku... O que aconteceu? Hum... Foi certo. Parece que o Ansem voltou, controlando o Riku novamente. Mas... Fizemos o Ansem por bem. Então eu perguntei o que está errado com o Riku. Espere! O filho! Se ele está com o Riku, ele vai ser um Dinko. É, o rei Nick, não apareceu ainda, né? Sola? Eu sei. Você está pensando que o Riku não é seu amigo. Mas isso não é verdade. Você está certo? Bem, eu sei que ele disse algumas coisas terríveis para você lá atrás. Mas você tem que lembrar... Nós estamos no Castle Oblivion. Por que as pessoas falam sua memória aqui um pouco ao mesmo tempo. Riku provavelmente só se esqueceu que os dois de vocês eram tão amigos. É tudo isso. Então ele só se esqueceu? Minha dúvida é assim. Mas, Sora, em vez de ser sad, nós temos que descobrir uma maneira de ajudar o Riku a sua memória. Se todos nós trabalhamos juntos, por que nós estamos certos para você através disso? Sem dúvida de mais. O Jiminy está certo. Você não deveria tirar os seus amigos. e deixar de sair... Sim... Ok. Sola, você lembra da primeira promessa? Sempre se manter sorrindo. Você está certo. Ah, se tem um Sonic Blade, pode sorrir à vontade, Sora. Bom, basicamente eles estão consolando o Sora pela comida de rabo que ele tomou do Rico agora há pouco. Em resumo é isso. Quase fiz merda, porque eu preciso equipar o meu primeiro deck novamente. Porque esse segundo deck a gente só usa para derrotar os chefes, inclusive o chefe do próximo mundo também que a gente vai massacrar com o Sonic Blade. Bora para a Terra do Nunca, galera. Também conhecido como Barco do Capitão Ganchão, tá ligado? Capitão Ganchão, velho. Então bora para lá, mano. Bora para lá. Ui, que delícia. Bom, basicamente, né? De volta para o navio do monstro. Não do monstro. Do Capitão Gancho, cacete. O monstro que eu queria dizer é um monstro pirata, mas eu confundi o por causa da baleia. Ai, ai. Valeu pelo follow, Nicolas. Tamo junto. Nicolas não, Lucas Mila. Eu falei Nicolas, desculpa. Obrigado pelo follow aí, mano. Vamos lá. Agora a gente já aprendeu o glide, mano. Não teve nem... Não teve nem festa. A gente só chegou e aprendeu o glide já, mano. Tá lá. A habilidade maravilhosa. Pelo menos esse mapa aqui é mais tranquilo, é mais visível, tá ligado? E é menos chato do que a Atlântica. Vem cá, filho. Só vou chegar atacando aqui. Chega como? Chega assim, ó. Chega assim, caramba. Pateta. Vou usar os dois aqui. Mano, o Donald só serve pra fazer o que ele não tem que fazer, velho. Que inteligência artificial idiota desse Donald aqui, mano. Ô, Pateta pelo menos arregaça, velho. Se eu depender do Donald, toma no rabo, velho. Toma no rabo bonito e gostoso, velho. Tá bom. Não tô mais surpreso. Não tô mais surpreso. Vamos fingir que nada está acontecendo e vamos prosseguir com nossa aventura na terra do nunca... Isso, erra tudo. Erra tudo, velho. Vai, Donald. Faz alguma coisa decente. Pelo menos matou um cara, velho. RNG, RGN, RGH, tá como de novo, velho? Bunda do bicho tá estralando, velho. Só me dando carta boa. Só me dando o RNG, 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 RNG. Porra, velho. Pois é, Alessandro, mano. Eu queria muito... Oxi. Ah, mano. Roleta premium. Sério. Eu não gosto dessa merda, velho. Eu falei pra vocês que era fácil, falei pra vocês que era fácil pra caramba. Faz essa merda aí, velho. Virar premium. Faz essa merda aí. Tá, agora eu preciso vir pra cá. Já vou pegar o baúzinho do tesouro, já. Aproveitar o rolê. Tá muito fácil conseguir as cartas, mano. Isso é louco, velho. O modo que a gente tá não interfere nisso, não, velho. Na moral, vi muita gente jogando no beginner tomando no cu. Isso aí é tudo RNG, gente. Sério mesmo. Teleporte. Ok. Nada mal. Não que eu vá usar, mas nada mal. Ué. Ah, tá. Vou colocar essa daqui dos Heartless dormindo. Tô afim de lutar com muito monstro nesse mundo aqui, mas... Fazer o que? Fazer, a gente faz. Pode com todo mundo. Vem, Patetão. Caralho, mano. Tomei hit pra porra. Nossa, eu não tô nem vendo nada, velho. Caralho, que câmera é essa, mano? Dá um cura. Isso aqui. Agora sim, Pateta. Agora sim o bichão veio com tudo. Gostei, mano. Bom, acho que eu vou guardar esse Key of Rewards, gente, pra Destiny Islands. Porque vai que eu uso aqui... Vai que eu decido usar aqui e depois eu não consigo mais, tá ligado? E eu perco o Mega Eliseira. E fudeu, cara. Pô, o Mega Eliseira é uma... É uma carta que a gente precisa ter, velho. É muito boa essa carta. Vocês perceberam que a gente tá quase nos 1000 de CP já, né, velho? Quase. Quase lá. Então, vambora. Tem uma carta muito boa, cara. Muito boa mesmo. Que ela possibilita a gente a usar os Slates duas vezes, cara. Mas eu não lembro que carta que é. Que maldita carta que é. Tipo, ela é essencial pro Último Chefe, especialmente, tá ligado? É uma carta que... Tipo, mesmo que você já tenha... Que você não tenha carta, você usa o Slate duas vezes seguidas. Se você usa uma vez, você automaticamente usa duas, velho. É um tesão aquela carta. Só tem que relembrar qual é depois. Beleza. Que tá bom. Tá. Aqui já dá pra amassá-lo. Aqui tem um Hardless Bormino atrás da caixa, tá, gente? Tá, uma carta equivalente a 5, então. Ah... Tem o... É essa aqui, né? Acho que serve. Tá bom. Aham. Cara, 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 cara. Eu preciso ver o que que tem de bom aqui. Não vai que eu consigo alguma coisa bacana. Thunder Rage. Cara, gente, só ia conseguir o Thunder Rage, velho. Que não vai conseguir nada nesse mundo. Não, quer saber, velho. Não vou usar nada de Key of Wards aqui. Vou guardar, velho. Peter Pan novamente. Vim atazanar a vida da gente. Fiz uma rima contra o dente. Escove os dentes. Pegue o pente. Falou muita merda, assim. Deixa acontecer naturalmente. Sempre gostei do nome do navio do Capitão Gashu. Jolly Roger. É um nome legal. Não sei por quê. Ah, mesmo história do primeiro. Tem que salvar o Andy. Nada demais. É toda ilusão. Não importa. Vamos embora dessa sala. Por favor, vamos embora. Para de falar. Cacete. Será que... Será que tem a carta da Tinkerbell aqui, velho? Agora eu estou tentando lembrar. Eu acho que tem. Acho que tem, porque tem a do Gênio, tem a do Bambi, tem a do Dumba. Não me lembro o efeito dela, na verdade. Deve ser bom. Deve ser bom. Puta merda. Eu desço as salas que fazem a gente subir uma sala e virar outra, velho. Perde carta pra caramba. Vamos ver quais são as cartas que eu mais tenho aqui. É, só tenho bastante. Mas não tem o número necessário. Da hora, jogo. Vai essa aqui mesmo. É bom que eu mostre pra vocês. São uns Heartless, tipo, que... Sabe? Nossa, está escuro. Está escuro pra caramba. Peguei uma carta, maravilha. Caraca, por que está tão escura essa sala, velho? A gente está fora do barco, é isso? Ué, que porra é essa, velho? Não inimigo. A sala está escura, mano. Bizarro, velho. Enfim, aqui é uma sala basicamente pra você passar batido. Ah, o Glide aqui que eu não cheguei a usar, ó. Está aí, ó. Dá uma planadinha boa. Às vezes salva a vida. Às vezes não. Vamos pôr uma dessa que eu não fiz nenhuma ainda. Valeu, Luiz. Obrigado pela coca aí, mano. Tamo junto. E esse chat morto aí, hein, gente? Valeu alguma coisa aí, gente. Me deixem sozinho nesse navio aqui, pelo amor de Deus. Ah, está aqui embaixo. Não sei por que eu estou subindo. Ó, esse Rulate Room, ele é interessante. É uma sala boa pra gente ter. Sempre que sai esse... Sempre que a gente está nessa sala, a maioria das vezes sai esse R. E quase sempre. Quase todas as batalhas. Quando sai esse R, vai vir uma roleta que não é a roleta da Nemo. Você pode pegar qualquer carta daqui. Como é relativamente fácil de você escolher, eu vou escolher essa carta aqui. Carta 9 do False Bound. Que é uma que tem 3 caixas do tesouro que você pode abrir. 3, acho que é o 2, sei lá. Vai esferrar você, vai. Sai da minha frente. E, enfim. Eu gosto dessa sala por causa disso. Às vezes você quer uma carta em específica, você pode ficar farmando em todos os inimigos a mesma carta, velho. E isso é muito bom. Muito bom. Nossa senhora. Como eu odeio isso. Puta merda. Nossa, morre, shibata. Eu gostei de carta pra caramba. Não, aqui ela não é OP igual ao Kingdom Hearts 1, não. Eu tenho certeza, velho. Porque senão eu lembraria. Mas eu não lembro qual é o efeito dela. Acho que não é um efeito ruim, mas... Não é OP igual ao outro, não. Cara, eu aposto 3 reais e 50 centavos que o Donald vai fazer merda. Caralho, acabei de perder dinheiro, velho. Acabei de perder dinheiro pra caralho. Nossa, vou me curar, velho. Nossa, cadê meu negócio de cura? Caralho, não tem nenhum, velho. Não tem nenhum? Caralho, que porra é essa, velho? Bom, vamos lá. Sala da roleta de novo. O que tem de bom? Vou pegar uma... Ai, meu olho dói, velho. Vai mais uma dessa aqui. Pelo menos a gente tem uma carta 7. É bom você ter todos os números aqui da tabela embaixo de mim. Você tem todos os números, você fica safe pra qualquer ocasião. Ah, não. Aqui é Key of Rewards. Que merda. Ah, tá lá embaixo. Segunda vez que eu faço isso. Segunda vez que eu confundo tudo, velho. Maravilha. Agora a gente vem pra... Caralho, eu amo esses barris, velho. Cara, na real, sabe o que eu acho que acontece com esse chat aqui da Nemo, velho? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu já vi muita gente reclamando disso pra mim. Vocês têm problema... Só respondam sim ou não, tá? Tipo, as pessoas que já tiveram esse problema. Vocês já tiveram problema de escrever alguma coisa em algum chat de live? E tipo, anime censurar, velho? Eu vi que isso tem acontecido pra caralho, mano. Tem sido muito chato, porque tipo... Mano, uns negócios que não tem que censurar, tá ligado? Não tem, mano. Esbogulho nada a ver, sabe? Teve uma galera reclamando sobre isso no grupo aí, tá ligado? Tipo... Animo censurando os bagulhos do chat nada a ver, cara. E isso atrapalha, né, mano? Atrapalha, velho. Pô, teve uma vez que eu fui... Eu fui escrever um negócio no chat... Cara, eu tive uma dor de cabeça desgraçada. E eu não tava mandando nada demais, velho. Acho que eu tava mandando a palavra mano, pra vocês terem uma noção. E tava me censurando. Sério, velho. Era uma coisa assim, mano. Não tava mandando um negócio nada a ver, velho. Essa porcaria, velho. Ah, enfim. Prosseguindo aqui. Tá, tem que voltar mais. Deixa os Heartless dormindo aí, tá ligado? Vou matar o contado. Agora eu tenho que ir pra cá. Pra cá, uma carta de 5. Putz, essa carta... Essa carta de mapa é chata, velho. Aí, tá vendo? Uma galera tá tendo esse problema aí. Não sei, velho. Qual que é a dessa porra, desse chat da Anima, velho. Isso é chato demais, mano. Essa sala que eu acabei de gerar aqui, com os inimigos... Os inimigos ficam, acho que, duas vezes mais rápido. Ô, Peter Pan! O que ele faz que eu não lembro? Ah, tô apertando, tô apertando, tô apertando, tô apertando, tô apertando, tô apertando. Nada mal, bota uma galerinha. Vai, Donald. Carta 0 aí. Qualquer inimigo pode quebrar essa porcaria. Nossa, um hit kill, velho. Maravilha. O problema é ser já no aplicativo pra... É, pode ser. Pode ser também, é... Pode ser o aplicativo no iOS também. Ele tinha demorado um pouco pra liberar no iOS. Sei lá. O fato da Anima ser uma plataforma nova... Tipo, eles estão melhorando bastante, velho. Mas tem muita coisa pra melhorar ainda. Senão não vai pra frente. Vai pra frente, não. Aí, por outro lado... Eu não vou causar treta. Eu juro que eu não vou causar treta. Eu não queria causar treta. Mas eu já causando treta. Aí, por outro lado, tem algumas pessoas aqui. Algumas streamers... Na Animo. Deixa eu fazer a interpretação aqui. Existem... Algumas streamers... Na Animo. Uma, especificamente. Algumas pessoas devem saber de quem que eu tô falando. Que, por algum motivo, quando você olha no chat, você vê uns bagulhos bizarros lá. Tipo... É... Nossa... Desculpa, gente. Eu vou falar umas coisas mais pesadas agora. Só avisando. Nossa... Que vontade de comer. Só não sei o quê. Para encosar pra caralho. Meu... Aí eu fico pensando. Mano, Animo censura é umas palavras muito idiotas. E isso, tipo... Pode? Só porque a pessoa é grande? Como é que é isso aí, produção? Como é que funciona isso aí, velho? Mano, eu fico inconformado com esse tipo de coisa, cara. Vocês têm que ver o chat dessa pessoa. Eu não vou falar aqui porque eu não quero estragar. Porque isso aqui depois vai pro YouTube. Eu não quero estragar o vídeo com certas coisas, mas... Depois eu falo quem é. Quando acabar a gravação eu falo quem é. Quando a gente sair desse mundo eu falo quem é esse. Mas é. Não sei por quê. Mas o chat... Mano, a suruba come solta no chat de uma forma que vocês não fazem ideia. Eu falei... Meu Deus, velho. Parece que eu tô numa live no... Sei lá, no Xvideos, velho. Galera falando uns bagulhos absurdos lá. E tipo, não censura, velho. Alô, Alexandre. Não censura isso e censura pateta. Você tem que ter um ponto pra escrever pateta. Porra, gente. Ai, mano. Eu vou ter que... Censurar a palavra pateta e citar de tiração com a minha cara, né, velho. Porra, mano. Tomara que eles resolvam isso aí. Que na moral, velho. Na moral. Ahem. Bom. Aí, basicamente, tem uma... Uma diferença da história do 1. Que o Peter Pan, ele fica puto com a Wendy. Porque ela fala que quer voltar pra casa. E o Peter Pan não quer que ela volte pra casa, né. Isso aí a gente vê um pouco no filme. .ez não censura. Ainda, né. Dá mais uns dias aí pra você ver se não vai censurar isso aí. Porra, uma vez eu fui... Ai, caralho. Esses inimigos que vêm rápido, né. Não dá nem pra ver onde eu vou. Ah, tem que ir ali pra cima. Beleza. Teve uma vez que eu fui jogar um... O... Eu fui jogar um Momo.ez aqui. Pra fazer a besteira. Algumas pessoas sabem disso. Na maioria acho que sabem. Fui jogar um Momo.ez aqui na plataforma. Shhh. Pra quê, velho? Deu 5 minutos de live. Minha live caiu. E meu canal foi suspenso. Até eu falar com a administradora e ela soltar. Tipo, liberar o canal. Porque... Coisas pesadas. Parece que a Momo, aquela... Aquela bicha feia pra caramba lá. Que a galera falava pra... Não! Não! Pia da puta. Nossa, eu nem vi, velho. Que eu tava morrendo. Tigre Trope Walker. Até consegui um troféu. Pelo menos espero, velho. Entendi isso aqui. É... Nem lembro mais o que eu tava falando. Pra vocês terem uma noção. Vai, Guffie Smash, mano. Boa, garoto. Vai, Dola. Vai, Dola. Me cura de... Desgracento. Para de me curar, velho. É, assim, mas tipo... Deu muito problema aqui. Deu um monte de E.O., velho. Sei lá, mano. Acho que eles tão com muito receio. Tipo, alguma coisa. Não sei, velho. Ah, eu já achei que era mais um Lando Joker, já. 800 de CP. Tamo com um número ótimo de CP. E tem número máximo, tá, gente? Tem o número máximo que você pode chegar. Rapaz, se a gente continuar nesse ritmo, a gente chega lá. Não. Pra cá. Aqui pra cima. Vem mais um pra cima. Depois pra direita. Depois pra baixo. Tá. É isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, essa sala escura me dá um pouco de sossego lá, velho. Porque eu nem tô usando o Glide, né? Tadinho, velho. Eu consegui a habilidade, não tô nem usando essa porcaria. Ah, então parece que... Eu não sei exatamente o quê. O quê que é? Tipo, o porquê exatamente, Otawana. Mas o... Parece que é um assunto sensível no Japão. Porque envolve, tipo, suicídio, uns negócios assim. Porque a Momo, ela veio do Japão, né? Aí, sei lá, parece que eles têm uma sensibilidade maior com isso. Aí você não pode trazer nada do tipo. Momo nem pensar, velho. Tipo, você perde o canal sem compromisso, né? Sem festa, você só perde. A sorte é que eu acho que o meu canal conseguiu voltar porque eu tinha contrato. Aí eu falei com a pessoa que me colocou, que me fez o convite pra entrar na plataforma. Ela falou, não, foi tirado por causa disso e disso. Só toma cuidado da próxima vez, porque não pode. Não vou usar o Random Joker, por mais que minha tentação esteja alta aqui. Eu vou usar outras cards. E aí foi isso, tipo... Tomei no cu, basicamente. Mas nem tanto assim, só um pouquinho. Um pouquinho tudo bem, né? Um pouquinho não tem problema. Vamos lá. Vou usar essa Roll It Run. Vou usar essa aqui, que eu provavelmente não vou precisar. E uma carta de 3 que está aqui. Perfeito. Ah, quase esqueci de equipar o deck fendedor de corações aqui. Calma, é. Pronto. Que agora vai ser boss e vai ser contra o Capitão Gancho. Então já se prepara que o bagulho vai ficar preto aqui. O bagulho vai ficar gancho. Não, lá no YouTube não tem problema não, Robotnik. É porque a Nima é uma empresa, tipo, oriental mesmo, né? Então, eles têm essa questão. É, então. Eu não sei exatamente por quê. Eu sei que ela falou, ah, a Momo é um negócio complicado no Japão e tal. E não pode. Tá aí um bom tópico de pesquisa. Terminando esse mundo, eu vou dar uma pausazinha. Daí eu vou pesquisar sobre isso melhor. Olha lá o Capitão Gancho aí. Eu por pouco não tirei foto com, não, do Capitão Gancho lá. Eu acho que eu consegui tirar foto do Capitão Gancho, só que ele tava no carro lá, na Disney, velho. Capitão Gancho, ele é esquisito, porque ele não é uma pessoa vestindo a roupa do Capitão Gancho. Ele é uma máscara gigante, assim, velho. É mó bizarro. Mas é parecido, é bem parecido com o do desenho. Enfim, vai tacar o Andy pro Tubarão, pro Tik Tok, né? Obviamente não. Ah, dono da bazuca, por quê? Depois eu explico os motivos. Depois eu explico. Vamos primeiro partir pro boss aqui. Esse boss, ele me dava um pouco de trabalho, mas é porque o Capitão Gancho, ele é muito forte. E tem que saber, tipo, atacar ele sem dar chance dele respirar, velho. Então vamos lá, galera. Bora foder com as cartas dele aí. Tentar, pelo menos, né? Vamos lá, mesmo esquema. Sonic Blade. Já liberou um Peter Pan? Entendi, obrigado por isso. Nossa, é uma carta zero ainda por cima. Eu posso quebrar as cartas dele. Se ele usar alguma carta e quebrar essa, eu uso a do Peter Pan pra quebrar. Esses gemidos dele, velho. Eu vou tirar o Fleta, senão eu não vou conseguir jogar. Eu não vou conseguir jogar com ele fazendo esses barulhos, velho. Opa, pateta, 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 pateta. Quero pateta, quero pateta. Ah lá, já quebrou? Eu quero que o Peter Pan se eu trouxe. Ih, ferrou. Lascou. Pera aí, deixa eu fazer um truquezinho. Pronto. Tá lá, velho. Foi. Foi. Ai, caralho. Melhor som de dano. Com certeza. Melhor som de dano, velho. Puta que me pariu. Por que ele faz esse barulho de merda? Ai, agora eu quero saber qual que é a carta que me deixa usar dois slates. O negócio é tipo um jogo de suicídio mesmo. Deve ter, deve ser, é. Deve ser alguma coisa do tipo. Igual eu falei. Não sei exatamente o que que é esse jogo, mas... É explicado, né? Mesma coisa que você fazer alguma coisa lá numa plataforma de streamer no Brasil e você... Sei lá. Colocar alguma coisa que é mais sensível, assim. Tipo... Sei lá, mano. O que que é sensível aqui no Brasil? É tudo uma merda aqui, velho. Qualquer coisa é sensível no Brasil. É tudo um monte de mimizento chato. Momento desabalho. E aí, mais uma liçãozinha de moral bonita sobre memórias. Bota a música da Peach aí que fica melhor ainda. Já entendi. Memórias, 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 memórias. Cara, não sei, Luiz David, porque... Pode ter sido, né? Pode ter sido. Ah, Brasil é a terra dos mimizento. Essa é a verdade. Brasil é a terra dos mimizento. Tem gente que você fala qualquer coisa mimimi, qualquer coisa que a galera tá reclamando. Não é de mimizento. Eu sou mais a favor do... Sei lá. Sou mais a favor de explodir tudo e morar em Marte. Pronto. Tá, vamos descobrir agora pra que serve essa carta da Tinkerbell, porque eu realmente tô curioso. Parabéns. Que porra é essa, velho? Não lembrava disso não, velho. Caraca. Tá, o que que faz a Tinkerbell, velho? O que que ela faz, mano? Tinkerbell restores a great amount of HP over time. Ah, então ela fica recuperando HP também. Conforme o tempo. Não sei por quanto tempo, né? Mas... Eu já vou ficar com esse deck equipado, porque eu acho que eu vou enfrentar mais um Rickle. Porque são quatro Rickles que a gente enfrenta nessa porra desse jogo. É! Vocês achavam que dois já era demais no primeiro jogo? É que a gente enfrenta quatro! Quatro! Delícia, cara. Beleza. Qual a lógica do cupo? Sei lá, cara. Eu sei que eles são do... Eles são do Final Fantasy, os cupos, não são? Eu não faço ideia, cara. Tô... Bicho doido, velho. Mulher pássaro? Não. Mulher pássaro não, mano. O Momo é aquela estátua bizarra lá, que tem os olhos desse tamanho, assim, ó. Olha aquela estátua doida lá. Lá vai nóis de novo. Na verdade, eu acho que agora não é batalha. Não é batalha agora, eu acho. Eu não lembro nunca de te perguntar para me salvar. Você esqueceu? Kairi está lá, esperando por nós dois de vir para casa. Você é a pessoa que esqueceu. Bem lembrado. Bem lembrado. Eu não vou voltar às islãs. Para qualquer coisa. Não é só para Kairi. O que é o resto? Você pode ter esses perdidos. Já esqueci. Isso é suficiente. É, pelo visto, outra luta, Memonê. O que é você, Sora? Você realmente lembra o que todos parecem? Claro que lembro. Não se sente mal. Isso é o que este castelo faz para ti. Depois de um tempo. É bom. Você esquece tudo o que não é útil. E lembra, por primeira vez, o que realmente importa. Eu lembro-me, Sora. Fala muito. Eu agora sei o que é o que é mais importante. Cai para o pau, velho. O cabelo dele é bonito, pelo menos. Lembra o cabelo de uma pessoa que está vendo essa live agora, inclusive. Valeu, mano Nugo. Obrigado aí pelas cocas, mano. Eu acho que eu vou mexer com a sua memória. Vem lá e tentando. Bora. Bora lá. Ai, lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Vamos lá. Triângulo. 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 Eu não acabei de falar que eu gosto de ver o que eu quero gemendo. Gabriel. Depois as pessoas questionam a sua sexualidade e você reclama. Parabéns. Valeu, Glan. Glan. Não, Glan mesmo. Glacium. Glacium. Dun Glacium. Eu misturei os dois. Fiz uma mescla. E já foi. Eu nem vi. Eu nem vi batalha, velho. Eu nem vi o que aconteceu, velho. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Ué? Eu virei por um segundo e já perdi tudo. Entendi. Cara, Sonic Blade é a melhor coisa desse jogo, velho. Na moral. É, ficou ruim mesmo. Ficou ruim. É, fazer o que, né? Fazer o que? Fazer o que? É, é, é. Ficou ruim, Sora. Você pode me lutar o que você quiser. Mas eu ainda não lembro de uma coisa. Vamos lá, Riku. Vamos descer a lutar. Vamos ajudar a nominarem. Com certeza. Certo. Então pode você. Sora. Você está sempre tentando esforçar o seu caminho no meu coração. Caraca. Quando eu nunca fiz isso? Hum. Você esqueceu disso também? Você nunca me importou. Isso nunca me importou para você. Isso. Corre. Sai bonita. Sai bonita, por sinal. Não te erra. Para não. Só aguentar. Aguentar de leve. Ai, Magnet Spiral. Que habilidade é essa? Praga vários inimigos para perto de você antes de atacar. Magia da carência. Legal. Beleza, galera. Mais um mundo completo. Mais um Riku derrotado. Partiu. Próximo mundo. Eu não faço ideia do que nos aguarda. Próximo mundo. Próximo mundo. Amém.